Vitória apertada e com dois times muito parelhos, o Esporte Recife arrancou 1x0 diante do Vitória. E vai que vai, mano. O time só sobe na tabela. Na verdade, a Vitória foi diante do Paissandu e agora estamos em primeiro lugar, liderança isolada. Pericão tá treinando ardido, mano, e faltam cinco dias apenas pra gente adquirir a habilidade de malícia. No calendário teremos o Ituano, o Operário Ferroviário, o Goiás, o Grêmio Novo Horizontino e talvez o Botafogo. Pericão da Massa tá disputando a artilharia e estamos a um golzinho de chegar nos caras, né? A gente arrancou bastante porque estávamos lá embaixo. Bora lá então, moleque! Brasileirão Série B! E aí, primeiro jogo contra o Ituano. E pra quem tá curtindo essa imersão incrível do melhor patch do mercado, saiba que você pode tê-lo. É o primeiro link na descrição. A primeira opção lá é o Super Patch pra PES 2021. Já vai com o jogo, tem essa opção também. Tem a opção só do patch, tem várias opções. E pra galera que curte aí no PS4 e PS5, tem o Option File, tanto pra PES 2020 quanto 2021, que também vai ter o mais completo aí pra você jogar no console. Vale lembrar que se o seu PC também não rode esse patch, tem a versão de 2017 do PES e também a versão do PES 2013. Todas elas são 100% atualizadas. E pra galera do FIFA, tem o patch pra EAFC 24. Mas olha só que parada louca, a gente já começou naquele esqueminha. Deixa o like se tá curtindo a série, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vire membro pra ter acesso antecipado a todos os próximos episódios. A gente começa perdendo por 1x0 praticamente, na saída de bola. Que loucura! Aí, Pericão já domina. Moleque foi puxado ali, ficou meio pistola. A cada jogo que passa, o Pericão tá mais forte. Vem bola pra ele, na canhota! Maluco do Ituano meteu o cabeçote ali. Riscou a bola, hein? Pancada nas orelhas. E vem aqui o Pericão aparecendo, vai pra cima dele. Ah! Pericão, Pericão, mano. Olha o domínio dele, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ô, 99. Aí, vamos lá. Vamos acelerar essa jogada, Pericão. Já pediu na frente o tapé contigo, irmão. É contigo. Vem falta nele. Ahá, não tem não, né? Não tem falta no jogo. Tiraram essa opção. Vai bola. Pericão. Ah, mano. Cara, demorou tocar um pouquinho. A gente ficou impedido. Bola pra tu, Pericão. Só passa que tu vai receber. Isso, garoto. Já domina. Já puxa na canhota. Ela desvia na defesa. E aí, o goleirinho saiu na foto, né? Pulou bonito. Pericão. 1x0. Temos que ir, mano. E com tudo aí, o segundo tempo, mais do que nunca, a Pericão Dependência vai ter que reinar aqui no esporte. Pericão. Boa, garoto. Passei. Mete calcanhar, meu filho. Pode jogar de costa. Mete um calcanhar nessa bola, velho. Só quer jogar de frente. Os caras não têm visão. Costa, Pericão. Vai, garoto. Vai. Eita. Nossa, veio riscando. Mais uma. Pericão de novo. Dá uma penteada. Ajeita, garoto. Solta. Ih, rapaz. Aí não, né, Pericão. Aí isolamos feio. E aí vem pra matar o jogo Ituano, hein? Deu um corte seco ali no nosso lateral. Meteu ela pro meio. Foi horroroso. Pericão da massa. Tá ligado, tá no esquema. Vamos lá, garoto. Dá aquela fatiada bonita. Que inversão é essa. Esse é o Pericão que a gente conhece. Perebinha Júnior. Domine vem. A hora de tirar o 10 eu quero enfeitar, né? Fazer um lance bonitinho ali. Aí dá nisso. Aí dá ruim. Vai deixar mais um ataque, pai? Toca a bola. Toca a bola. Toca a bola. Nossa. Meteu uma... Mano. Meteu uma bola ali muito forçada. Fim de papo. A gente perde. Começou o jogo perdendo, né? O gol mais rápido que a gente tomou aí na temporada inteira. O bom que a gente ainda seguiu na liderança. O Coritiba tropeçou. O Pericão tá com 78 de over. E olha só a ascendência que a gente tá, moleque. E agora, além do chute de longe, precisão à distância, finalização acrobática e especialista em pênalti. A gente também adquire a malícia. E antes de buscar outra opção de treinamento, eu vou melhorar a velocidade dele. O chute também, que o Pericão tá pegando feio. E o passe, né? Que ele tem que ser bom pra dar passe. E na moral, essa chuteira aí é da nova. Das novas aí desse lançamento do patch. Que tão bombando aí na vida real. Mas essa azul não combinou com o uniforme. Eu vou meter essa chuteira rosa aqui. Cara, olha só a combinação. A quantidade de chuteira. São mais de 100, rapaziada. Tem de todas que você imaginar. E é uma mais linda que a outra. Realmente, esse patch é absurdo. Os caras lançam chuteiras, eles já colocam. E eu vou pegar essa aqui, mano. Ah, eu tô em dúvida entre essa e essa aqui, ó. Mas vamos com essa primeiro. A 39. Ainda não temos patrocínio, mas vai que a Nike olha por nós. Bora lá, então. Estádio Germano Kruger. Ah, vamos apagar esse fogo de artifício dessa torcida. Porque o pericão de chuteirinha nova, bonitinha da Nike, mano. Esquece, ó. E o cara tá ficando forte mesmo. Treinamento do pericão tá dando certo. Daqui a pouco ele tá um pipotinho. Tem jogada, rapaziada. É naquele pique pericão. Tá ficando mais forte. Tá ficando no esquema pra ser um grande centroavante, né. O cara musculoso ali que divide com o zagueiro e ganha todas. Belo giro, belo chute. Mas não foi no gol ainda não. E aí a jogada é do Operário Ferroviário. Eu vou te falar que nome feio desse time. Mas Operário Ferroviário não é nome de time. Podia ser OP. Operário... Não, OF, né. Operário Ferroviário. Podia ser a sigla sim, mas deixava o OF. Deixa aí nos comentários se vocês acham o nome maneiro. Torcedores do Operário Ferroviário com certeza nesse momento estarão me xingando. Mas bora. Vai moleque. Solta essa bola antes que acabe o primeiro tempo. Isso garoto. Aí pericão. São três marcando. Ele gira. Ajeitou pro chute. Tabelaram na... Vai, bate, bate, bate. Romarinho. Vai dar escanteio. O juiz não deixa. E acaba o primeiro tempo. Tem bola. É nessa pegada pericão. Falta nele. Pode bater direto ou tocar pro pai. Não quis tocar, mas, mano, funcionou. O passe ali tá com esporte. E essa bola, essa bola, pericão. Dominando, batendo. O cara tá em cima. Eu tô querendo insistir. Não dá, né, velho? Um chute desse aí é burrice. E olha só o que aconteceu. Deu contra-ataque pros caras. E essa bola foi por cima. Aí. Pericão. Já trouxe ela. Tentou ajeitar. Fintou bonito. Falta numa, mano. Duas faltas, velho. Ah, pelo menos a segunda não foi. Mas a primeira foi. A gente foi puxado ali no lance. Pericão tá apagado hoje, rapaziada. Vamos ver nessa jogada. Meteu um três dedo ali bonito. Acompanhou o lance. Recebeu. Vamos pra dentro. Pericão ajeitou pro... Ah! Tá de sacanagem, pericão. E acabou que a gente foi lesionado, mano. Ai, ai, ai. Não fomos convocados ainda pela seleção. E ainda sofremos uma lesão. Com isso, o Pericão ficou de fora. E o Sport goleou o Goiás. Quatro a dois. Mas a gente tá em segundo. Porque o Coxa passou nos critérios. E é isso. Voltamos da lesão. Uma lesão até que tranquila, né? Só ficamos fora aí de um jogo. E bora agora encarar o Grêmio Novo Horizontino. Pericão vai ganhando. Tentou. Corte seco. Falta no Camisa 99. Era o lance, né, cara? Ali era pra dar aquele cortezinho e já finalizar de canhota. Dá uma ligada. Nossa! Já ia passar uma canetinha ali. Deixa essa. Não vai bater direto, né, mano? Dali é meio torto pra ele. Ou vai? Ou vai? Bateu na barreira. Troca de passe, time. Só vai. Pericão. Ajeitou mais uma falta nele. Seguiu vantagem. Abriu o jogo. É na ponta direita. Cruzamento. Forçado. Fácil. A defesa do Grêmio Novo Horizontino só agradece. E aqui vem Pericão. De passagem. Pediu essa. Agora, agora. Volta o lance. Ficou difícil pra girar. A marcação tava em cima. Tô do teu lado. Mano, eu tô do lado dele, cara. Esse cara de testa de amolar machado. Amo, Pericão. Galera quer ver tu jogar mais bola hoje, hein? Hoje tá fraquinho, hein? Hoje tá fraquinho, mano. Tá ficando forte. Tá ganhando as divididas. Mas tá faltando talento. A malícia. O jeito Pericão de jogar. Tem lance. Tem sim, mano. E agora ou nunca. Mete essa bola na área. Subiu. Ah! Deu uma de zagueiro, Romarinho. Incrível, mano. Ele subiu sozinho. Cara, mas tava muito livre. A marcação aí do Grêmio. Olha lá. Caraca. Não pode perder um gol desse. Bora, time. Pericão do lado. Do teu lado. Aonde ele manda a bola. Eu tô do lado dele, cara. Na boa. Na moral. Boleirão bica pra longe. Sobrou com a gente. Ó. Sozinho. Sozinho, mano. Isso, Pericão. Boa. Pivôzinho ali. Dominou na moral. Deixou o Romarinho sozinho, cara. Ele poderia ter dominado. Carregado. Ele não. Ele não. Ele quis chutar direto. Pericão marcado por dois. Seguiu no lance. Dois, três. Marcando ele. Ih, o cara é raçudo demais. Vai, Pericão. Vai, Pericão. Ajeitou. Limpou. Bateu. Gol. Do perigo. O Pericão é bom demais. Mas é gol do esporte. Só assim, né, Pericão? Só assim. Ele é descontraído. Ele é fora de série. Ele tá virando uma máquina. É um rolo compressor. Dois zagueiros querendo tomar a bola. Mas o físico do Pericão tá avantajado. Menininho cresceu. O menininho cresceu. O Pericão botou bola na rede. E ninguém derruba ele. Não é cai-cai, não. É raça, é vontade. É bola na rede. Cabe mais, hein? Cabe mais. Pericão já dá um giro ali pra tentar escapar dessa marcação. Pode ser uma boa, hein? Se tu tocar. E ele toca. E o Pericão já tentou o corte no primeiro pé. A gente driblou, né? Mas é o cara que tinha um segundo. Fim de jogo. Pericão decide. Voltamos a vencer no campeonato. Gol do moleque. Vamos lá então, hein? Vamos lá então que o bicho vai pegar. A gente já voltou a assumir a liderança com essa última vitória. O gol salvador do Pericão. Mas temos que abrir vantagem. Jogando em casa tem que ter mais Pericão, hein? Tem que ter mais futebol do menino. Vai lá, meu garoto. Domina essa na linha de fundo. Tem dois marcando. Ele ganhou. Ih! Mas até a sorte tá do nosso lado, cara. Bateu um, bateu no outro e sobrou no pé do Perebinha. Vai de novo. Perebinha Júnior só encostando. Pedindo a braba. Vamos, garoto. Mata na caixa. Gira pra lá, pra cá. Protege. É puxado, é empurrado. Siga o lance. E o Pericão já passou. Vamos meter a braba. Bateu uma bomba de perna à direita. Esse é o Perebinha Júnior que todos querem em campo. O cara que vai em todo lance. Vai criando jogada. Vai finalizando. Vai trombando. Não tem jogada perdida pra esse moleque, não. E vai aí a cobrança de escanteio. Vem braba. Vem Pericão de cabeça. O zagueiro tira em cima da linha. Mas o rebote tem gol. Tem gol do Romarinho. Olha aí. Pericão subiu. Testou firme. O zagueiro salvou. Mas é nossa, moleque. Só vamos. Bola lançada nas costas do último zagueiro. E recebeu o Pericão. Ajeitou. Colocado. Sensacional. Goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto. O cara faz uma defesaça. Vai, time. Vai. Isso. Isso. Bota pra correr. Acelera esse passe na moralzinha mesmo. Ai, cara. No limite. No limite, mano. O time trabalha essa jogada. O Pericão já pediu cruzamento. Ah, velho. Se eu soubesse que ia sobrar assim, eu teria dominado antes. Pericão. Solta a bola, time. Isso. Isso. Bota pra correr. Um bolão na cara do gol. Pericão. Um da massa. Perebinha Júnior. É gol do Esporte. Pericão. É muito mal vazão esse Pericão. Ele recebe a bola, rapaziada. E essa aí não tem como perder. Aí é só puxar pra direita. E vai ter colocado 2x0 pro Esporte. Vai, garoto. Nossa, que bola. Que bola do Pericão. Olha o corte seco. Vai pintar, mano. O cara fez tudo certo. Na hora do chute veio esse recuo pro goleiro. Bomarinho dominando. Pericão encostando. Segurando. Passei. Penteou. Bateu. Caraca. A gente perdeu essa chance, mano. Cara, foi no puro. No puro talento. Na dividida. De novo, né? Mais uma o Pericão ganhando, ó. Dividiu, mas chegou antes. E o Clema pesou aí, hein? Juizão tá separando. Os caras vão dar cartão pra alguém ali, ó. Olha o lance. Realmente... Ai, não foi nada. Eu achei que não foi nada. Três horas depois vem cobrança. Passou ali, mano. Sobra com eles. Batida no cantinho. Sensacional, goleiro. E essa bola tá com o Pericão. Já ajeitou pra chutar. Prepara. Tenta girar. Falta nele. Falta nele. Vai pintar cartãozinho. Chega no amarelo. E poderia ser até mais. Não sei, cara. Mas o Pericão, ó. Foi escondendo a posse de bola. O cara veio doido. E pegou ali o calcanhar direito do Pericão. Essa aí, mano. Essa aí tu toca, ó. Eu e tu. Rola, rola. Pericão. Ajeitou. Bateu. Aguleiro danado. Tinha que ser de canhota também, né? O Perebinho é destro. Aí ele sempre força pra perna direita. Marquinhos de papo. Jogamos muito de novo. 29ª rodada. Abrimos 5 pontos da liderança. Pra galera que pergunta, olha só como tá a Série A. Por enquanto, os que tão caindo. Fluminense, Grêmio, Criciúma e o Mirasol. E o Pericão, mano, assume a artilharia com esse gol ali. O cara vai. Ele só vai. Pericão tá embaçado. Virou um tanque de guerra. É o novo Adriano Imperador. Porque tá difícil. O cara tá bombado. Tá igual o Incrível Hulk. Dessa vez não é o Hulk magrelo. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch que é pra PES 2021. 100% atualizado de PC. Se você não tiver o jogo, tem a opção também que vai com o jogo tudo lá no site. E lembrando pra galera dos consoles, que pra console é o Option File. PS4 e PS5. E tem o jogo também. Tem patch pra 2013, pra patch 2017, pra EA FC 24. Tem muita coisa num único link só. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Deixa o like se curtiu, seu vacilão.